Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra ensinar vocês a fazer este porta-treco, tá? Ele é feito com garrafa pet, é um porta-treco do Mário Bros. Este vídeo, ele é em especial pra Kátia Campos, ela assistiu um dos meus vídeos. Foi esse vídeo aqui, onde eu ensinei a fazer o porta-treco de Minions Sinceros. E ela gostou, é um porta-treco feito de garrafa pet, tá? Ela gostou e pediu pra que eu fizesse um porta-treco, só que no personagem do Mário Bros. Porque o neto dela é fã desse personagem. Então, Kátia, aqui está o porta-treco do Mário Bros, tá? Espero que você tenha gostado. Ficou assim. E pra quem não conhece o meu canal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver como foi que eu fiz o porta-treco de Minions Sinceros, tá bom? Ou então, entra aqui no meu canal, assista os meus vídeos, conheça o meu trabalho, tá ok? E agora a gente vai aprender a fazer o porta-treco do Mário Bros, tá? Feito com garrafa pet. Vamos ao material necessário. Pistola de cola quente. Uma garrafa pet de 2 litros de Coca-Cola. Pela, tesoura, régua, lápis e borracha, cola instantânea, bolinha de isopor de 75 milímetros, bolinha de isopor de 100 milímetros, partida ao meio, um par de olhos de plástico, um par de botões amarelos, EVAs nas cores azul, branco, vermelho, preto e cor de pele. Um ferro de passar, que você vai ligar na tomada e já vai deixar esquentando. Um retalho de EVA na cor azul, de 38 centímetros de comprimento por 18 de altura. Um retalho de EVA, um quadrado de 20 por 20 centímetros. Um retalho de EVA, cor de pele, um quadrado de 17 por 17. Outro quadrado de 17 por 17 na cor vermelha. E esses moldezinhos aqui que eu vou ensinar vocês a fazer. A sobrancelha, ela tem 3 centímetros, olha, de largura aqui, ó. Então, se ela tem 3 centímetros no comprimento, né, na largura aqui, eu vou pegar minha régua, vou marcar os 3 centímetros, tá? E com base nisso, agora eu vou me seguir e vou fazer a sobrancelha. Então, eu vou fazer uma meia lua. Depois que você conseguiu acertar a sobrancelha, é só você recortar e transferir para o EVA. Aí, com uma, você já consegue fazer um par de sobrancelhas. Agora, a gente vai pra parte do cabelo. Pra fazer o cabelo, aqui, como vocês podem ver, tem 4 centímetros. Tá? De comprimento aqui, ó, são 4 centímetros. Então, são 1, 2, 3 ondinhas. Pronto. Fiz o cabelinho. Então, agora é só você fazer. Fazendo um desse, você já vai conseguir fazer 2 cabelinhos. É só transferir para o EVA. Agora, a gente vai fazer o bigode. Então, como vocês podem ver, ele tem 6 centímetros aqui, ó, de comprimento, tá? Então, 6 centímetros dá mais ou menos isso aqui. Agora, eu vou fazer uma meia lua. Uma meia lua mais rasinha. E vou fazer 1, 2, 3, 4 ondinhas. Pronto. Está pronto aqui o bigode. Aí, caso você não conseguir fazer direitinho, vai afagando até acertar. Recorta e transfere para o EVA. Agora, a gente vai fazer a parte da luvinha. Eu fiz preta, tá? Isso aqui é só pra dar o exemplo. Mas as luvinhas, elas são na cor branca. E você tem que fazer 4, tá? Então, como vocês podem ver, são 2,5 centímetros de largura. E no comprimento, ela vai até aqui. Então, agora, você faz assim, desce um pouquinho, né? E aqui, você faz como se fosse, assim, uma abertura. Aí, você vem e só dá uma entradinha aqui, ó. Aí, é só você apagar esse restinho que ficou aqui, ó. E fazer assim. Pronto. Aí, você tem um molde de luva. Com esse molde, você consegue fazer 4 luvinhas no EVA. Só que na cor branca. Depois, é só fazer mais uma tirinha de 9 centímetros de comprimento por 1,5 de largura. Para fazer os braços, nós vamos precisar de duas tirinhas na cor vermelha de 3 centímetros aqui de largura por 8 centímetros de comprimento. E pra fazer o narizinho, a gente vai recortar uma bolinha num tamanho que fique harmonioso no rostinho do bonequinho. Só que a gente não vai fazer bem redondo. A gente vai fazer meio oval. Agora, então, a gente vai pra parte da forração, tá? Na bolinha de isopor. Depois dessa parte, então, com os moldes já prontos, é só a gente colar e ir montando o bonequinho. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui é aquecer o nosso EVA. Então, com o ferro quente, a gente vai aquecer aqui o EVA. Aí, a gente vem aqui com a bolinha de isopor, ó. E estica bem o EVA na bolinha de isopor. Pronto. Agora, a gente vai cortar o excesso do EVA que ficou sobrando aqui, ó. E vamos colar. A cola quente, né? A gente passa aqui e vamos colar. Depois que você forrou toda a bolinha, tá? De isopor. Agora, a gente deixa isso aqui um pouquinho só de lado. E vem com um pedaço de tirinha. Pode ser uns 4 cm de largura, tá? E a gente vai pegar e vai colar ela. Assim, olha. Vamos colar. Depois que você colou toda a tirinha, tá? Você vai pegar a bolinha de isopor e vai colar ela bem aqui, ó. Na bordinha da bolinha de isopor. Até fazer a volta... Em toda a bolinha, tá? E assim vai ficar a nossa bolinha de isopor. Aí, você vai pegar um círculo, assim, e vai fazer esse acabamento aqui embaixo, tá? Vai cortar o círculo e vai colar aqui. Vou fazer isso agora. Essa parte aqui de baixo, gente, eu aconselho vocês a colar com a colinha instantânea, tá? Porque a cola quente, ela costuma derreter o isopor. Agora, a gente vai deixar essa partezinha aqui de lado um pouquinho. Agora, a gente vai trabalhar aqui na garrafa pet. Você vai medir uma altura de 18 cm, tá? Eu escolhi essa altura de 18 cm, porque é a altura que vai entrar, vai caber aqui dentro lápis de cor, tá? Você pode fazer menor ou pode fazer mais comprido. Depende pra que que você vai querer usar. Mas eu tô fazendo uma medida de 18 cm, pra poder fazer um porta-treco que dê pra guardar também lápis de cor, tá? Aí, eu medi uma altura de 18 cm. E agora, a gente vai recortar. Pronto. Agora, a gente vai vir com aquele retalho de EVA de 18 de altura por 38 de comprimento, tá? E a gente vai colar ele aqui. Aí, aqui, gente, é bom que vocês estiquem bem o EVA, pra que ele fique bem firme na garrafa, tá bom? Na garrafa pet. Não passe cola quente na garrafa pet, porque a garrafa pode derreter. Então, estique bem o EVA, tá? Ajeita bem e passa cola quente só no EVA, pra que a garrafa pet, ela não venha derreter. Aí, a gente vem com a bolinha e coloca aqui, olha. Aí, a gente vem com aquela tirinha que eu falei pra vocês. Aquela tirinha de 6 por 38 também. E a gente vai colar aqui, ó. Nessa bordinha, tá? Aqui, ó, em cima dessa tirinha que a gente já colocou. Aqui, eu vou estar utilizando a cola instantânea. Olha, gente, tá pronto. Já terminei, tá? Essa parte aqui vai servir pra encaixar aqui, olha. É a tampa do porta-treco. Então, a gente vai deixar essa parte aqui de lado agora. E vai trabalhar na cabecinha do bonequinho. Então, a gente vai pegar aquele EVA cor de pele. Aqui, a gente vai forrar só a metade, tá? Da cabecinha. Então, se você quiser, pode estar pegando o copo, né? Pra dar uma auxiliada aqui na hora de ter que forrar. Então, vou aquecer aqui o EVA. E aí, a gente vai esticar bem. Segura um pouquinho, tá? A gente vai forrar só a metade da bolinha de isopor. Olha, gente, ficou forradinha só pela metade. Agora, eu vou pegar a colinha instantânea. Pronto, olha só. Tá tudo coladinho, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que naquele outro quadradinho, tá? Esse aqui, ó, a gente utilizou aquele quadradinho de 17 por 17. Agora, aqui, a gente vai utilizar o outro quadrado de 17 por 17. Vai fazer a mesma coisa. Vai aquecer aqui o EVA. Aqui, gente, eu não aconselho vocês a usar o copo pra não ficar marcado, tá? Aqui, eu aconselho você a fazer assim mesmo, e puxando e esticando na mão. Porque, se não, a borda do copo pode marcar a superfície do EVA. E aí, não vai ficar legal, porque vai marcar bem a parte que vai ser o rosto, né, do nosso bonequinho. Então, vai esticando com a mão mesmo. Agora, a gente vai recortar o excesso. Olha, tá tudo recortadinho, tá? Até a metade. Agora, eu vou colar como eu fiz da primeira vez. Vou colar tudo aqui bem direitinho com a colinha instantânea. Então, agora, a gente vai pegar uma tirinha, tá? Pode ser uma tirinha, assim, de um centímetro de largura, que já é o suficiente, num comprimento que dê pra fazer toda a volta aqui, olha. Pra cobrir e esconder aqui, ó, as imperfeições, tá? Pra fazer um bom acabamento. Aqui, eu vou colar com a colinha instantânea também. Vou fazer isso agora e já mostro pra vocês como que ficou. Ficou assim, olha, gente, ao redor. Eu fiz toda a bordinha, né? Então, agora, a gente vai fazer a parte do boné. Então, o boné, você pode recortar um retalhinho de uns quatro centímetros aqui, ó, na largura, tá? Por uns dez centímetros de comprimento. Então, você vai colocar aqui, ó, tá? Você não vai colocar a tira aqui, ó. Rente a tirinha. Você vai colocar ela mais aqui atrás. Só que agora, eu vou emparelhar, vou arredondar as pontas. Porque o boné, ele tem que ser assim, né? É arredondadinho, olha. Tô dando uma arredondadinha nas pontas. Arredondei as pontas, olha só. Aí, você vai fazer assim, ó, tentando encaixar aqui o bonézinho. Então, agora, eu vou colar, tá, gente? Ó. De uma ponta à outra. Eu vou colar o bonézinho. Pronto, gente, olha só. Agora que a gente colocou o chapéuzinho, tá? A gente vai fazer o rostinho. Então, a gente vai começar colocando as sobrancelhas, olha só. Você tem que ver bem direitinho a posição certa e colar, tá ok? Com cola instantânea. Coloquei as sobrancelhas. Agora, eu vou colocar os olhinhos. Olha, gente. Coloquei os olhos. Agora, a gente vai colocar aqui o nariz, olha. Agora, a gente vai colocar o bigode. Aqui está a cabecinha do Mario Bros. Olha, praticamente pronto. Agora, a gente vem com aqueles cabelinhos e a gente vai colar bem aqui, dos ladinhos. Eu vou colar e já mostro pra vocês como vai ficar. Olha, gente. Agora, assim, tá pronto. Colei os cabelinhos aqui do lado. Agora, a gente vem aqui com a tampa. Lembrando que aquela emenda, sabe? Aquela emendinha tem que ficar pra trás. E o rostinho vai ficar assim, olha. Só que, antes de a gente juntar a cabecinha aqui no corpo, a gente vem com o palitinho e vai cravar o palitinho aqui embaixo, tá? No isopor na cabeça. Agora que eu cravei aqui, olha. Eu vou cravar bem aqui no meio. Pronto. Só que, antes, eu vou colocar cola instantânea bem aqui, tá? Aí vai ficar assim, tudo bem coladinho. Agora, a gente vai colar os braços. A gente vai posicionar, tá? Baixar a posição aqui bem certinha e vai colocar os braços aqui, ó. Um de cada lado. Pronto. Colei os bracinhos. Agora, a gente vem com aquele par de luvinhas, lembra? Passei cola só na parte de baixo, porque aqui, ó, a gente vai colocar... Aqui. Vai encaixar aqui a mãozinha. Agora sim, eu vou passar uma colinha aqui. Agora, eu vou encaixar aqui, ó, a luvinha. Agora, eu vou pegar aquela tirinha. E vou colar assim, ó. De maneira que essa emenda aqui fique pra trás. Vou colar. Vou fazer nesse bracinho e nesse e já mostro como vai ficar pronto. Olha. Agora, a gente vai... Tá quase no final. Vai fazer a parte do... Das alças do macacão. Então, as alças do macacão são 17 centímetros de comprimento por uns 2 centímetros de largura, tá? Essa é a medida. Aí, a gente vai colocar aqui, olha. E vai colar, tá? Vou colar as duas alcinhas e já mostro como vai ficar. Pronto, gente. Coloquei as alças. Agora, a gente vai colocar os botões. Pronto. Aqui estão as alcinhas. Agora, um detalhezinho que não pode faltar. E convido você a deixar os seus comentários. Deixe seus comentários, ideias do que você gostaria de ver aqui no canal. Talquei, sugestões. E é isso, gente. Um super beijo e tchau, tchau.